Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto e sejam muito bem-vindos ao canal do Maroto Play trazendo informações gente, um novo auxílio estadual que vai pagar 500 reais para os seus moradores e o nome do programa será Bolsa do Povo. Quando eu passar as informações, eu quero saber vocês do estado, se vocês gostaram dessas informações e vocês que são do resto do país que infelizmente não vão ter esse benefício a gente quer saber se vocês queriam ter esse benefício, então você deixa o seu gostei se você quer esse benefício para os seus estados, a gente vai trabalhar com essas informações e se você não quer, se você acha que é só gasto de dinheiro, você deixa o seu não gostei, tá certo? Antes de passar as informações, por favor, compartilha esse vídeo O governo do estado de São Paulo vai pagar um novo auxílio emergencial O governador de São Paulo, João Doria, ele sancionou o projeto de lei 17.372 barra 2021 que cria o Bolsa do Povo somente para 2021 Estão previstos, gente, 1 bilhão em recursos O Bolsa do Povo vai pagar os beneficiários até 500 reais e poderá beneficiar 500 mil pessoas diretas indiretamente em 645 municípios do estado, tá certo? Léo Maroto, quais os critérios? Gente, eles ainda vão divulgar os critérios, mas uma coisa é certa Você tem que estar cadastrado no estado de São Paulo para poder participar Você que é mãe solteira, você vai ter preferência Então quando ele divulgar todos os critérios, eu vou trazer para vocês Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, vocês deixem nos comentários que se eu tiver informação, eu já passo para vocês Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa no comentário Se eu tiver informação, eu passo Mais informações, eu trago para vocês Até a próxima Tchau Tchau Tchau